Os espectadores, Jorge Soares dos Santos, Mate, Taran e Aninha, Hela, Fatin e Aldeia Teate, Suku, Bairu Pite. Quinta-feira, Calantuku, Ito, Balum, família reta, Jorge Soares dos Santos, Mate, Tali e Hela, Kakorok. A foi reta, tia, família decide, foi atendendo a parte de polícia forencic, quando foi feita e matem-se, não foi submetido a processo de autopsia. Depois, sim, informação, parte forencic, informa que era o doutor, patologia, onde acompanha-se o local acontecimento, onde é o belo-examinação. Resultado, examinação, a turucata, Jorge Soares dos Santos, Mate, Tama, Taran, Hotali, onde parte a polícia entrega-se, Mateíssima, família, onde continua o processo fúnebre de tradição. Caso o Taran aconteça, quinta-feira, Calantuku, Ito, Balum, Ito, Balum, do município d'Ili, Zão da Costa, Cristóvão Silva, Baerteteli. Agenda-se? Não é